VAMOS LÁ GALERA Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, ginga na mata, vai chegar E começa na quarta-feira, os professores organiza, quinta-feira é abertura, eu tô botando, é pra quebrar a energia Vai chegar, vai chegar, vai chegar, ginga na mata, vai chegar Ei, oi, cuidado com sabão e óleo, treino é quase nada, foi cuidado a meia-noite com treino da emboscada Vai chegar, vai chegar, vai chegar, ginga na mata, vai chegar Foi garrona organizando, canelão que vem aí, olha o mestre tapuã e vai chegar, se diverte energia Vai chegar, vai chegar, vai chegar, ginga na mata, vai chegar Ei, olha o treino do sabão e da lama é quase nada, foi cuidado a meia-noite com treino da emboscada Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, ginga na mata, vai chegar Se foi Salomão, que se cumpria a pena, não se quis oriçã, não se quem me ensinou, já não engenha a conceição, a ele devo dinheiro, saúde e obrigação, segredo de São Cosme, mas quem sabe é São Damião, Amara. Viva meu mestre, camarada, quem me ensinou, camarada, a malandrar, camarada, da capoeira, que é, da capoeira, camarada, que é, da volta ao mundo, camarada, que é, da volta ao mundo, camarada, que é, que o mundo deu, camarada, e vamos embora, e vamos embora, camarada, pois sim, 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 pois não, 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 pois sim, 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 não, 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 Hoje tem amanhã mas hoje tem amanhã não Música Oh bate, bate no batuque Oh bate, quero ver bater Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver